Esse mundo, Marcos e Valdívia. Ô Maurício Gagliotti, o senhor não quer cantar junto, não? Vamos fazer um quarteto? Bom dia. Oi Milton, bom dia. Satisfação estar com vocês. Não, cantar não, Milton. Cantar eu deixo pra ele. Tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com o senhor pela primeira vez. É uma impressão que jamais ouvi pessoalmente e nunca tinha falado com o senhor pelo rádio também. Boa sorte pro senhor no Palmeiras. Obrigado, Milton. Estamos trabalhando aqui forte pelo Palmeiras. É uma satisfação estar com vocês. É uma satisfação. Ô Maurício Gagliotti, me diga uma coisa. Eu anunciei o senhor agora, como jovem, novo presidente do Palmeiras, esse time inglês, escrevo isso no terceiro tempo, na página do terceiro tempo do Agora São Paulo, hoje é um time inglês porque é um time muito rico. Os times lá, os times da Inglaterra têm dinheiro inglês, tem língua esterlina, mas tem muito dinheiro russo também, tem muito dinheiro árabe. E vocês têm dinheiro brasileiro aqui, mas é um elenco espetacular. O elenco do Palmeiras hoje é um elenco inglês, um elenco alemão, um elenco espanhol. Então, é uma coisa boa, mas a responsabilidade aumenta. Tem que ganhar ou vencer. E ontem já não foi bem, hein? Veja, Milton, o Palmeiras é um time rico, sim. Ele é rico pela sua história, né? É uma história maravilhosa, uma história de muitos títulos. É rico pela sua torcida, a torcida gigante, que é muito engajada, lota o estádio, e saiu do Avante, um case, um sucesso emocional. E agora, no futebol, nós montamos realmente um elenco muito forte, qualificado, né? Mantivemos os principais jogadores do ano passado, os campeões brasileiros. Reforçamos a equipe ainda mais. E, obviamente, com o apoio da nossa patrocinadora, com a Fã e com a Crescisa, nós estamos procurando fazer um grupo para disputar todos os campeonatos que a gente disputar este ano. Ô, presidente, o senhor falou, há um passão aí no Avante, que é um grande sucesso, sem dúvida alguma, a torcida do Palmeiras a partir do Allianz Parque, ficou entusiasmada. Mas eu queria fazer justiça a um ex-dirigente do Palmeiras, que foi diretor de Marques, chamado Carlos Roberto Mira, que inventou o Onda Verde, porque o Avante nasceu com o Onda Verde. Então, vamos fazer justiça ao Carlos Roberto Mira, né? É fato, é fato. A ideia inicial do projeto era a Onda Verde, começou com o Mira, se não me engano, em 2007, 2008. E, na continuidade do projeto, a denominação passou a ser a Avante, que hoje é um sucesso, né, Milton? E nos auxilia tanto para a compra de jogadores e para a gente manter uma equipe competitiva. Agora, o senhor surgiu no noticiário, após o encerramento aí do trabalho do presidente Paulo Nobre, aliás, eu recebi hoje pelo Mário Quaranta, o Mário Quaranta até outro dia era corintiano, agora virou Pomeresco, não estou entendendo mais nada. O Mário Quaranta me mandou fotos aqui do Paulo Nobre na muralha da China. Viu, Felipe Facincani? E com a esposa dele, entendeu? Está lá com a esposa dele, lá na muralha da China, todo barbudo, frio danado, neve para todo lado. O teu amigo Paulo Nobre está na China, né, ô Maurício Gagliotti? Está viajando. O Paulo está tirando período de férias, está passeando. E nós palmeirenses, nós temos uma gratidão pelo Paulo Nobre, muito grande, né? Todos sabem, Milton. Eu estive com ele durante todos esses anos, praticamente seis anos juntos, dois sem ser presidente e quatro, o Paulo Nobre sendo presidente. E nós recebemos o clube numa situação muito difícil, né? O Paulo colaborou demais, muito comprometido, um palmeirense muito fervoroso, realmente um torcedor. Ele ajudou demais através dos recursos próprios, Milton, principalmente em 2013 e 2014, onde o Palmeiras não tinha condições financeiras de assumir os compromissos ordinários. E o Paulo foi fundamental. Os dois próximos anos foram os anos de sucesso, né? 2015 e 2016, com muito trabalho também de todos nós, o Paulo liderando a equipe, nós conseguimos os títulos, Copa do Brasil, título brasileiro, também após a inauguração da Arena e a chegada da Crefisa e a Fã, né? Tudo isso contribuiu demais para o sucesso de 2015. Aliás, essas duas empresas, aqui na Rádio Bandeirantes, na hora do almoço, a Fã e no terceiro tempo da Band, quando era às nove da noite, quando eu voltei para a Band, a Crefisa foi minha patrocinadora também. Eu fui o primeiro homem de mídia a falar dessas duas empresas, bem antes do Palmeiras. Agora, Maurício Gagliotti, o negócio é o seguinte, eu sou mais velho que o senhor, o senhor é mais jovem que eu. Talvez o senhor não saiba, hoje eu estou tendo o prazer de entrevistá-lo pela primeira vez, e num domingo pela manhã, eu entrevistei Milton Peruzzi, aliás, várias vezes, o Peruzzi hoje mora no céu. Então, a entrevista está muito gostosa, está muito boa e tal, mas eu quero entrar mais num lado polêmico da política do Palmeiras, porque o senhor surgiu no noticiário pelas mãos do Paulo Nobre, de repente surgiu a informação do que vocês teriam brigado. Então, agora, antes da pergunta, eu vou contar uma historinha. Essa expressão que está principalmente na política e no dia a dia do brasileiro, na terminologia popular do país, ah, isso tudo terminou em pizza, porque o Palmeiras sempre quebrou o pau nas suas alas políticas. Então, uma vez, o Milton Primo Pierini Peruzzo, que era o nome dele, ele estava com câncer, ele estava no Guarujá, falou, Milton, uma das últimas entrevistas que eu estou dando, porque eu vou morrer. E eu, ao morrer, quando se falar do Palmeiras, quando se falar em tudo terminou em pizza, lembre-se de mim, por favor. Ele era setorista de a Gazeta Esportiva no Parque Antártica, e o pau estava comendo no cofre várias alas, assim, engalfinhando, Delfino, Fachina, aquele negócio todo, Ferrutio Sandoli, Arnaldo Tironi Pai, o pau quebrando no Palmeiras. E eles ficaram brigando cedo e à tarde no cofre, até 10, 11 da noite, alguém falou, ó, gente, estamos muito cansados, vamos aqui na pizzaria e tal aqui do lado, vamos tomar um vinho, vamos tomar uma cerveja, uma birra, vamos comer uma pizza e tal, e vamos descansar depois a gente volta aqui para ver se a gente entra em um acordo. Bom, em meio a muita cerveja, muito vinho, muita pizza, houve a paz. Aí o Peruzi ligou para a redação da Gazeta Esportiva, que hoje você passa por internet, naquele tempo você tinha que telefonar e tinha um datilógrafo que ficava lá com aquele fone no ouvido datilografando o que o repórter falava. Então a manchete foi, crise política do Palmeiras terminou em pizza. a partir disso, qualquer assunto, principalmente em CPI, que nunca dá nada, aí terminou em pizza, tal coisa terminou em pizza. Então foi Milton Peruzi que inventou isso no jornalismo esportivo, a partir de a Gazeta Esportiva numa crise política do Palmeiras. Depois dessa longa explanação aqui, senhor Maurício Gagliotti, como é que pode ter havido briga entre o senhor e o Paulo Nobre que o lançou? É, veja bem, não houve briga, eu queria deixar muito claro isso, não houve briga entre nós. Eu respeito muito o Paulo e da mesma maneira ele também me respeita. Nós estivemos juntos durante quatro anos, sendo dois anos dificílimos. Depois dos outros dois, como eu disse anteriormente, nós conseguimos colocar o Palmeiras num patamar que ele merece. Veja bem, a Leila Pereira, que é a presidente da Crescisa, da FAM, se candidatou ao Conselho da Sociedade Esportiva Palmeiras e nesse assunto eu tive uma leitura diferente da do presidente Paulo Nobre. Respeito sobremaneira Paulo Nobre e da mesma forma foi as palavras dele comigo. O entendimento sobre o assunto foi diferente e eu tratei o assunto internamente junto aos conselheiros, debatemos no Conselho Deliberativo e o assunto foi tratado e foi já encaminhado, definido. A Leila hoje já participa do Conselho Deliberativo, foi eleita. Só que nós tivemos uma leitura diferente sobre esse tema, não é? então, esse foi o motivo do Paulo na verdade ter na época impugnado a candidatura da Leila porque ele teve uma leitura e eu tive outra, Milton, mas o assunto hoje já está resolvido. muito bem, agora o nosso Frank Fortes que sabe tudo do Palmeiras como de tudo quanto é assunto, ele vai falar com o senhor também, agora é o seguinte, eu não entendi esse nhenhenhen todo aí, até porque eu fui conselheiro do Santos lá, ser conselheiro, ser ainda mais conselheiro horroroso como eu fui, que mal tinha tempo para ir lá, aquele negócio todo e não devia ter entrado naquilo, até porque eu fiz uma burrada muito grande de colocar Laura e Odílio como presidente do Santos, eu fiz um belo desserviço à história do Santos Futebol Clube, eu acho que vocês perderam muito tempo com esse negócio de conselho deliberativo mas agora está superado, outra coisa que eu não entendo como sapo de fora porque eu sou santista mas sou jornalista foi a briga do Paulo Nobre com a W Torre, o Walter Torre que eu nunca vi mais gordo na vida e talvez jamais o verei, porque a gente não tem nada a ver um com o outro, ele estava louco para fazer um estádio, ofereceu para o Corinthians 500 vezes em vários lugares, o Corinthians burramente não aceitou, até porque o estádio do Palmeiras é a coisa mais linda do mundo e do Corinthians não é, não é, não há comparação, tanto é que qualquer, pergunta para o Paul MacArthur, onde é que você quer cantar? Na Zona Norte? Ele vai, não quero cantar lá no Palmeiras, eu não quero lá no Corinthians, tanto é que não tem show lá, eles falam, não, é que a gente não quer mesmo, quer sim, pronto, se Natal ressuscita, resolve cantar lá no Itaqueri Stadium, que é um belo estádio também, mas o do Palmeiras é o melhor, então foi uma coisa linda, o Santos, o meu time, teve Gilmar, Lima, Mauro, Idalmo, Zito Calvé, Dorval, Melhor, Cotinho, Pelé e Pepe, um tempão, teve o Pelé por 20 anos e o Santos não fez um estádio, o Palmeiras, de repente, com o Paulo Nobre e essa W Torre, fizeram um estádio que é um orgulho mundial, esse avante, que é um grande sucesso a partir também do Onda Verde do Carlos Alberto Mira, também é devido ao estádio, eu já passei três vezes de helicóptero por cima, voltando de eventos, mas eu nunca fui ao Palmeiras, nunca fui lá. Está convidado mesmo, está convidado a ter um jogo conosco, está convidado. Uma honra, uma honra, entendeu? Agora, eu não sei por que vocês perderam tanto tempo e aí o senhor não tem culpa, o Paulo Nobre brigando com a W Torre por causa de cadeira, então eu falo muito, ô W Torre, faz um Allianz Parque desse do Palmeiras para nós lá em Santos que eu te dou todas as cadeiras que você quiser, entendeu? Todas as cadeiras, as traves, os vestiários, tudo e tal. Por que vocês fizeram um estádio tão lindo e ficam brigando com a construtora? Veja bem, Milton, aí nesse tema não é uma briga do Paulo Nobre com a construtora, aí na verdade são leituras institucionais, cada um defende uma, 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 do seu lado, né? O Palmeiras tem um entendimento do que está hoje em contrato diferente do entendimento da W Torre. Por isso que nós recorremos a uma decisão arbitral, fomos à justiça, a Palmeiras e a W Torre. E esse assunto também já está em evolução, Milton, em breve nós já estaremos com isso também solucionado. E o importante é o Palmeiras estar bem, realmente a arena, o Allianz Parque é maravilhoso, muito bem localizado. Nós queremos estar com o nosso torcedor participando, estar feliz e da mesma maneira a parceira estar também da mesma forma e todos ganhando com isso. Essa é a ideia. O assunto está na arbitragem e eu acho que em breve nós vamos ter uma solução para isso também. Lembrando que não é o Paulo Nobre pessoa, enfim, é o Palmeiras que defende os seus interesses e a construtora que defende os interesses dele de acordo com uma leitura distinta do contrato. Ainda tem encrenca? Não acabou ainda essa novela? Nós já tivemos a primeira arbitragem que já foi praticamente definida, solucionada, nós temos uma outra discussão que eu acho que em breve será resolvida também. Ô, presidente, é claro que o senhor sabe, mas não sei porque o órgão internacional elegeu os dois melhores estádios recentes do mundo de 2013, 14 para cá, 15, etc. O Besiktas Vodafone de Istambul e o Allianz Parque do Palmeiras aqui em São Paulo, os melhores estádios do mundo dos recentes. E olha para o senhor ver, eu sempre falo, o Corinthians tinha a força da abertura da Copa do Mundo, um estádio que foi feito na Marra, o Urssi Sabe, o Debrecht, que negócio todo, e eles mesmo tendo o estádio da abertura da Copa do Mundo no principal país do futebol no planeta, não venderam até hoje o Name Rights. Eu estava lá em Istambul, que eu fui com a minha família lá para Marrakech, a gente desce, fomos pela Turkish, a única vez que eu andei de Turkish, uma empresa espetacular. Descemos em Istambul e ficamos num hotel ali o Kekalton, e ali do lado tinha um buracão, um enorme buraco, cercado por cercas assim, das cores do time, escrito Vodafone. Eles venderam o Name Rights, quer dizer, antes do buraco começar a ser construído alguma coisa ali. ele falaram, não, aqui era o campo do Benfica, do Besiktas, foi 2013, dezembro de 2013, entendeu? Aí já tinham vendido o Name Rights. Agora o estádio ficou pronto, eu vi um jogo outro dia, eu não acreditei, quer dizer, em dois anos e pouco, porque a inauguração já faz mais de um ano, eles fizeram um estádio maravilhoso como é o Allianz Parque e o Palmeiras vendeu para o grupo Allianz aí, o seguro, que negócio todo, beleza. E o Corinthians não vendeu até hoje. Então essa é mais uma beleza de vocês. O Besiktas Vodafone, eu falo o nome dessa empresa, eu não gosto de propaganda, mas eu falo o nome dessa empresa porque exatamente ela não atua no Brasil. O Besiktas Vodafone, Ritz Carlton Hotel que eu fiquei, na cara do estádio ali do buracão. Esse estádio e o de vocês, os dois melhores do mundo dos recentes. É um orgulho muito grande, por isso que eu queria que vocês parassem com essa briga aí, o senhor que é o presidente agora, sei lá se essa W Torre está enrolada aí também nesse negócio de Lava Jato e também pouco me importa, mas fez um trabalho para o Palmeiras espetacular. O melhor acordo do mundo é ficar livre de pepino, presidente. Sem dúvida, Hamilton, a arena é maravilhosa, olha, as partes de hoje nos deixam muito orgulhosos, a torcida do Palmeiras se sente muito bem em casa, é realmente um orgulho de ter um estádio como esse. Nós queremos, na medida do possível, solucionar todos os problemas. como eu disse, os interesses do clube estão sendo defendidos na arbitragem e eu acho que em breve será solucionado. E tudo em paralelo que é possível a gente tratar, Milton, através do diálogo está sendo feito entre os nossos executivos e os executivos da Constituição. Frank Fortes, está aí o homem, rapaz, o Maurício Galhotti, que é a cara do Alexandre Moraes, o ministro novo. Alés, presidente, o senhor tem quantos anos? 48. Então, a mesma idade do ministro Alexandre Moraes, que eu também nunca vi na vida, como nunca encontrei ainda com o senhor, né? Por que vocês raparam a cabeça tão cedo? Olha, Milton, é a natureza, né? A gente, para não ficar só com um pouquinho de cabelo do lado, eu prefiro rapar, então, eu me sinto melhor assim. Eu acho que ele também. Podia fazer igual o Mauro Scalpo, um corintiano Mauro Scalpo, Mauro Calvo, que tem uma peruca horrorosa. Aliás, não sei que fim que levou esse cara, o Mauro Doril, sumiu. Atenção, vamos lá, meu caro Frank Fortes. Obrigado, Milton. Bom dia, presidente. Aliás, o senhor poderia até, como direito de resposta, se o senhor quiser, evidentemente, falar alguma coisa ao presidente Modesto Roma, que domingo, neste mesmo espaço aqui, falou a respeito da sua condição capilar, né, presidente? Bom dia, Frank, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu não sei o que o Modesto disse, o que o Modesto falou. Bom, ele foi brincar com aquela, era dia do clássico, né, ele foi brincar com aquela história de bola de cristal, aí o senhor sabe para quem que sobrou, né, depois o senhor se acerta com ele aí. É o seguinte, eu gostaria de continuar falando a respeito dessa... Como o senhor é futriqueiro, né, Nelson Rubens? Bom, é que no Palmeiras está todo mundo sabendo, inclusive foi objeto de comentários aí no meio de semana, na quarta-feira e tal, a brincadeira que o presidente Modesto Roma fez, em tom de brincadeira, e é uma coisa saudável, a gente pode até falar sobre isso depois também. Queria continuar falando sobre essa relação, Maurício Gagliotti e Paulo Nobre. O senhor disse... Viu, Frank? Frank, antes disso, antes disso, depois você pergunta para o Modesto, eu acho que ele não, ele provavelmente não disse tudo que envolvia Palmeiras e Santos, né, em relação ao clássico lá na Vila. Depois você pergunta para ele, fala, Modesto, Maurício, depois de perguntar, tem mais alguma outra coisa envolvendo Palmeiras e Santos na Vila? Porque foi meu primeiro jogo como presidente na Vila, né, e eu tive com o Modesto antes do jogo. Inclusive, nos reunimos, falamos bastante do clássico, e ele brincou comigo, você precisa ganhar do Mirassol de qualquer jeito, e eu falei, calma, presidente, eu tenho um jogo na Vila, e aí você pergunta para ele, fala, escuta, o que aconteceu antes do jogo você e o Maurício na Vila, eu acho que é um episódio bacana, mas deixa ele contar. É, mas teve também o que aconteceu depois do jogo, vocês ganharam na bamba, não devia valer fazer dois gols soltando dois minutos, você sabe que eu sou corinthiano, né, presidente? Mas aquilo lá não devia valer dois gols em seguida desse jeito, aí da Lopes? não devia, não devia valer, tá certo, tá bom. Aliás, eu queria aproveitar. Foi um raio que caiu duas vezes, passado, Rafael Marques em dois minutos também empatou a partida e levou para os pênaltis, né, na... Eu não tenho ainda, eu não tenho ainda a confirmação, mas hoje no terceiro tempo da Band, nós convidamos um dos três jogadores do Palmeiras, um deles, o William, que eu não tenho o prazer de conhecer, esse rapaz emocionou todo o povo brasileiro, colocando, não se sabia que ele tinha um filho com Down, e ele fez a mesma coisa do Romário, tirou uma foto, milhares de pessoas do Brasil ficaram emocionadas com o carinho, envolvendo o William e seu filho, aquele negócio todo, parabéns ao William, e eu tenho um vizinho agora, rapaz, mas vizinho assim, viu, se o cachorro latiu um pouco mais alto, dá para ouvir lá na minha casinha, lá, o nosso glorioso Felipe Melo, Felipe Melo foi morar lá perto também, entendeu, lá perto do Rivaldo e do Denilson Show, esses caras tudo ricos, agora a minha é pequenininha, esse Felipe Melo aí, ele faz encrenca e tal, mas eu não sei por que que ele fica falando certas coisas polêmicas, porque ele é bom jogador, queiram ou não, ele é bom jogador, é ou não é, presidente? Muito bom jogador, muito bom jogador, contamina, contagia o vestiário, realmente de uma energia empreendedora, ele mexe com o grupo todo, olha, nós estamos muito felizes com o Felipe, viu? É, e é o Daniel, o Danielzinho, filho do William, nós tivemos uma ação ontem, lá antes do jogo. Eu não sou corretor imobiliário, mas ele, eu não sou futriqueiro igual o senhor, mas o Felipe Melo alugou uma mansão que tinha sido comprada pelo Zezé de Camargo, mas aí a esposa do Zezé de Camargo, escolheu uma outra, aquele negócio todo, a casa ficou vaga, e toda a linda família do Felipe Melo, com um cachorrão que parece um urso, está todo mundo lá. Beleza, posso continuar? Pode. É, o Daniel, filho do William, nós tivemos uma ação ontem, com relação às crianças portadoras de síndrome de Down, e hoje acho que teremos também no clássico, um movimento muito interessante, e que vale muito a pena para quem não conhece, tentar conhecer. Ô, presidente, voltar ao assunto lá, o senhor disse o seguinte, durante seis anos, eu estive junto com o Paulo Nobre, depois do episódio, Leila Pereira, eleição do Conselho, Paulo Nobre continua junto com o Maurício Gagliotti, o senhor recebe auxílio, se aconselha, pretende contar com o ex-presidente, enquanto o senhor for presidente? Olha, Frank, o Paulo não está confortável, obviamente, todos souberam da postura do Paulo, em relação à candidatura da Leila Pereira, ele não está confortável com esse tema, porém, o Paulo está à disposição do Palmeiras, ele se colocou inteiramente à minha disposição, em tudo que for necessário, e da mesma forma, o que o Palmeiras precisar, ele está à disposição. Hoje ele está em férias, ele tirou um tempo com a ele, ele tem os compromissos particulares, ele tem os seus negócios, ele está viajando. Eu troquei mensagens com o Paulo alguns dias, eu não briguei com o Paulo Nobre, o Paulo Nobre não brigou comigo, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Eu respeito muito o Paulo e ele da mesma maneira, agora, ele fez uma leitura diferente, e eu, obviamente, não concordei com ele naquele momento, e ele respeitou, e eu também. Ele está 100% à disposição do Palmeiras. Presidente, qual é a sua profissão? Hoje, eu trabalho no ramo metalúrgico, sou sócio de empresa metalúrgica. Quantos filhos o senhor tem? Três. Todos os corintianos? Marina, de 15 anos, fazendo amanhã, completando 15 anos amanhã, e os gêmeos, Heitor e Maria Fernanda, de 11, todos os palmeirenses, doentes. E lá em casa, é todo mundo de São Paulino, é brincadeira, você quer mais? Culpa de Calef e João Francisco Neto. E o pai Santista. É que eu trabalhei demais na minha vida, né? Então, aí, o Calef e João Francisco Neto, que era daquela diretoria fantástica do time do Tele Santana, que tinha o Fernando Casal de Rei, o presidente Pimenta, todo domingo ele levava os moleques nos Jogos do São Paulo, pronto. Aí, não teve jeito de desvirar, Ô, presidente, vamos ver, uma vez eu vei o Arnaldo Tironi aqui, quando ele assumiu, o pai, né? O filho. O pai, eu conheci, ele tinha uma fábrica de cueca, playboy, eu lembro direitinho, era amigo do Cândido Garcia. É, aí eu apertei ele aqui, vou apertar o senhor também. Em 1959, o Palmeiras na bamba, ganhou do Santos com Pelé e tudo, empatou o primeiro jogo, empatou o segundo, ganhou o terceiro de virada, dois a um. Escale o Palmeiras de 50 anos. Gol de Lano, escalar não vou, mas foi o gol do Romero. Foi o gol do Romero, falta que não foi, do Zito no Zequinha. O Anacleto Pietrobron, cuja neta estudou comigo no objetivo, com a qual estive outro dia, coincidentemente, em Nova York, na porta de um restaurante chamado Plataforma Steakhouse. Não foi. Eu estava aqui, presidente. O Santos foi operado no Apito em 59, presidente. Eu vou falar com o Sergei Cobarbeck, se vamos entrar com o mandato de segurança e anular o título do Palmeiras de 59. O juiz deu a falta, Milton? Deu. Então foi. É igual a falta, teve um pênalti, eu não vi até hoje, sério mesmo. Quarta-feira a Argentina ganhou de 1 a 0, gol de mestre de pênalti. Aí perguntaram para mim se foi, e falaram, olha, não vi, mas não foi. Não vi, mas não foi. Então agora é uma mais fácil, escale o Palmeiras que começa com o Leão e termina com o Ney. Isso o senhor tem que saber. Ah, Palmeiras, nós estamos falando da segunda academia, né? Não, é a segunda academia, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Leivinha, Edu, César e Ney. Isso, passou no teste. Agora, a grande academia mesmo, foi a de 50, esse para mim foi o maior time que o Palmeiras teve na vida. Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina, ou Procopio, Ferrari, Dudu e Ademir, Julinho, Serviro e Tupanzinho e Rinaldo. Tem um jogador da história do Palmeiras, que não se faz justiça esse cara, o nome dele era Hernani da Rosa, terminou aqui como cacifeiro de jogo de baralho, nasceu em Bagé, morreu já. Esse jogador, chamado Tupanzinho, esse jogador, ele tinha a perna torta por outro lado, em relação ao Garrincha. Ele não era um Garrincha, claro, por impossível, mas esse Tupanzinho, um dos melhores jogadores que o Brasil teve de todos os tempos. Em 98, na Copa da Itália, em Roma, o Bilardo, que disputou a Libertadores da América de 68, contra o Palmeiras do Tupanzinho, contra o Palmeiras do Ademir da Guia, e o Palmeiras ganhou uma e perdeu duas, ele fala que depois do loiro e do negro, ou seja, depois do Ademir da Guia e depois do Pelé, o melhor jogador brasileiro que ele viu na vida foi Tupanzinho. É. É realmente um jogador diferenciado, Milton, realmente. Agora, nós tivemos recentemente grandes jogadores também, grandes jogadores. O Neymar é um fenômeno, o Milton, fenômeno. Isso. Nós tivemos o Ronaldinho, nós tivemos o Ronaldo, eu sou fã do Rivaldo, eu adorava o Alex, que não chegou à Copa do Mundo, mas, enfim, nós temos grandes jogadores. O senhor sabe que eu estou brigando muito com o Rivaldo, né? O Rivaldo? Com o Rivaldo, é. Porque o Rivaldo é meu vizinho, e ele fez uma mansão baratinha, de 50 milhões de reais, e ele, toda casa tem um jardim na frente. Ele fez uma piscina na frente da mansão dele. Então, você passa na rua ali, está todo mundo nadando na piscina dele. Ô, Rivaldo! Eu grito para ele, ô, Rivaldo, isso aqui não é clube não, Rivaldo! Põe jardim aqui, a piscina é no fundo da horta da casa! Ele dá risada. Ah, mas vai ver, foi por isso, vai ver que eu fiz uma horta no fundo. Não é o mesmo contrário. Mas o Rivaldo, hein? O maior jogador do mundo na Copa de 2002, ninguém falou nada, hein, presidente? É verdade. Ele jogou mais do que o grande Ronaldo. Eu achei o Rivaldo realmente fantástico naquela Copa. Fantástico, fantástico. O Rivaldo realmente fez a diferença. Eu, sem dúvida, fui o melhor jogador do Brasil. Qual foi o maior jogador do Palmeiras que o senhor viu? Olha, o maior jogador do Palmeiras é o de Mildaguia. Eu vi muito pouco, vi muito pouco. O melhor jogador que eu vi jogar no Palmeiras foi Alex. Grande, Alex. Mas menção honrosa para Rivaldo, para Edmundo, César Sampaio. Marcos. Marcos, de Galminha. Nós tivemos um jogador espetacular. Ô, presidente, o Marcos é amado até pela torcida do Corinthians. É verdade. No Brasil, no Brasil nós temos três segundos. Se você quer arrumar a rejeição, é fácil. É só meter o pau no Garrincha, meter o pau na figura do bombeiro e falar mal do Marcos. É verdade. É verdade. Falou mal desses três. Mas é uma figura espetacular, Milton. Uma figura espetacular. Mas, presidente, não atende telefone. Eu faço muito evento corporativo caro, aí pelo Brasil, com o cachê dobrado dele. Ele não aceita nem atender o telefone. Eu ligo para lá, ele tem um assessor chamado Jan, mas eu ligo, porque ele também desligou o celular. Falei, Marcos, tem um evento da caçula de pneus, teu cachê 40 mil reais, meia hora no Riot, na Berrine. Meia hora, para você contar meia hora de história e ir embora. Sabe qual é a resposta dele? Ele manda uma foto de boi e de vaca. Ele é espetacular. Ele dizia, o meu negócio hoje é boi e vaca. Aí o Denilson, que enganou no fim de carreira no Vietnã, ele é muito conhecido lá, porque é campeão do mundo. Então o Denilson teve um convite lá do Michel Temer, lá do Vietnã. Ó, queremos fazer um jogo aqui, beneficente, não sei o quê, o governo vai bancar, mas só quero o jogador brasileiro, porque é fã do futebol do Brasil. E só quero o campeão do mundo. Então aí o Denilson, que era o embaixador da história, falou com o Dida, falou com o Zete, falou com o Luizão, e todo mundo aceitou. 30 mil dólares cash pagos no Brasil em reais. Beleza. Mas o Marcão falou que não ia. O que é o Vietnã está em guerra. Tinha um filme ontem, está tendo guerra lá. Mas Marcão, não tem guerra. A guerra lá no Vietnã foi na época do Nixon, do Lyndon Johnson. Não, 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 eu vi, tem uns japonês que saem do buraco com uma zarvinha na cabeça e dando tir pra cima. Eles vão dar tir no meu avião, vão me derrubar. Não, Marcos, foi nos anos 60 e não é japonês. Não, tem zoinho virado assim, é tudo japonês. E ele chama aquela, pra camuflar ali na vegetação, né, os soldados de várias guerras aí, principalmente no Vietnã, eles botavam mesmo uns arbustos na cabeça pra confundir lá com a vegetação. E o Marcão botou na cabeça que aquelas arvinhas era tudo de japonês que ia derrubar avião que ele ia morrer. E aí o pessoal do Vietnã mandou oferecer 60 mil dólares. E mesmo assim, presidente, ele não foi. É espetacular, o Marcão é espetacular, uma figura. ele faz muito bem ao futebol brasileiro, ao povo brasileiro, carismático, um cara do bem, viu, Milton? Um cara diferente, viu? Mas parece que o Paulo Nobre, o senhor, um dos seis dois, vocês mandaram ele embora aí de embaixador, não tem mais contrato com ele? Não, 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 o contrato dele não é isso, a questão não é essa. O contrato dele encerrou, acho que em setembro, outubro de 2015, né? E naquele momento a dificuldade do Palmeiras era terrível, terrível. Então nós não renovamos com o Marcão. mas por que não, por que não em breve renovar com o Marcão? Eu acho que ele é um cara que merece, a torcida do Palmeiras adora o Marcão e no futuro a gente vai pensar nisso. Para terminar, uma última história do Marcos. No terceiro tempo, uma vez, eu dei uma geladeira da Brama e o ar-condicionado da Central Air para ele, muito bem. E ele demorou uns dez dias para entregar e tal, e foi falado na televisão que ele ia receber, mas ele não presta atenção. Aí calhou dos dois caminhões chegarem mais ou menos nove e meia, dez horas da manhã no apartamento aqui perto do Palmeiras aí. E os caminhões encostaram e os motoristas avisaram lá o cara da portaria, lá o porteiro, ó, temos aqui uma geladeira e um aparelho de ar-condicionado, doze mil BTUs para entregar para o Marcos. Tocaram o interfone, o Marcos atendeu, falou, não, eu não comprei nada, isso aí é coisa de bandido, vamos me sequestrar. Ligou para a polícia, Pascoal de Tura, que agora se aposentou como delegado, ele que foi atender a ocorrência, que queriam sequestrar o Marcos, a família do Marcos e tal, porque ele não comprou geladeira e não comprou ar-condicionado e estavam querendo entregar a coisa que ele não comprou, porque tem esse tipo de esquema mesmo, entendeu? Muita gente chega em condomínios para entregar o negócio, na verdade é picaretagem. E o Marcão chamou a polícia, quer dizer, esse Marcos, ele é meio Matusquela, viu, presidente? Ah, uma figura fantástica, o Marcos só faz o bem, ele é um cara muito bacana, eu vou pedir, eu vou pedir para a assessora de imprensa dele que recebe. O Jean, não, ele não atende, ele não atende, ele não atende, ele não atende. Ô Milton, eu tenho uma série de questões aqui do dia a dia para fazer isso. Então fique à vontade que o entrevistado é seu. Posso fazer um ping-pongue aqui com o presidente? Faz, faz. E lembrando que Oliveira Andrade nasceu mais um neto, mais um urso panda, do filho do Oliveira Andrade com a filha do Mineirinho, torcedor símbolo da Ponte Preta. Lá em Campinas nasce mais urso panda do que na China inteira, onde está o Paulo Nobre. Aliás, o Mineirinho que ligou aqui para a redação hoje só três vezes. Ô presidente, bom, em primeiro lugar, o Simoninha está aqui adorando a entrevista, mandando um abraço aí para o senhor, também para você, Milton Grande, Simoninha, um abraço para o Simoninha. E o Sandro Barbosa quer saber o seguinte, quanto hoje do Allianz Parque é tomado por sócios avante? Quanto é venda geral, presidente? Aproximadamente setenta e cinco por cento são sócios avantes. O senhor acha que vai atingir cem por cento ou não? Ah, você sabe que dependendo da partida, do jogo, jogo semifinal, final, grandes jogos, noventa e oito, noventa e nove por cento. Presidente, o gramado do Allianz Parque, aproveitar que a gente está falando do estádio ainda, ele vai ser trocado nos próximos dias, vai ser retirado por causa dos shows aí? Como é que vai ficar a situação do calendário do Palmeiras? Vai ter que sair do estádio, não? É, nós vamos sair do estádio, a gente volta no dia doze, o próximo jogo do Palmeiras no Allianz, vai ser contra o Penharol no dia doze. Eles vão agora, eles têm dois shows, né, e vão, a grama vai ser retirada, uma nova tecnologia, muito usada fora do Brasil, e agora o Allianz Parque vai testar, eles estão muito seguros da operação, tiram toda a grama, e depois replantam no dia sete, eles tem show no dia seis, quinta-feira, replanta no dia sete, e nós jogamos no dia doze. Toda a manutenção do Allianz Parque é de responsabilidade da construtora, e eles estão fazendo essa operação com muita segurança, e nós estamos torcendo e aguardando para que dê tudo certo no dia doze, estarmos com o estádio pronto para o jogo contra o Penharol. Bem, ô presidente, então as quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras não mandará o jogo no Allianz Parque, será onde? No Pacaembu? No Pacaembu, exatamente. Isso já está definido? Já. Ô presidente, só não está definida a data, só a data que não está definida. Para terminar o seguinte, eu não gosto de três times, eu não gosto do Barcelona, não gosto do Corinthians, não gosto da seleção da Argentina, mas tem um quarto time que eu não gosto que é o Palmeiras. Sabe por quê? Porque em 59, 63... Eu odiou demais. Não, eu fiquei com muita raiva, tinha oito anos, como é que pode perder para o Palmeiras 59, depois 63 e 66? Eu tinha horror do Palmeiras e eu era como um deficiente visual, não tinha televisão, até porque na minha casa nunca teve e nem rádio, eu ouvia a rádio dos amigos. Então, eu queria na Copa de 66 os jogadores dos quais eu tinha medo, entendeu? Ouvindo a Rádio Bandeirantes, Fiores de Lhote. Então, Flávio Araújo, jogador que eu tinha medo, eu queria na Copa da Inglaterra. Então, eu queria Valdir Joaquim de Moraes, eu queria o Carlos Roberto Torres, que era do Fluminense, veio para o Santos, queria Djalma Dias, que era um horror de zagueiro, ou seja, ele cortava tudo e não gostava do Djalma Dias. Eu queria o Ademir da Guia, que eu morria de medo e de raiva do Ademir da Guia. Eu queria o Dudu, que marcava o Pelé bem demais, entendeu? Então, eu queria o Palmeiras na Copa de 66. O Brasil, acho que foi para aquela Copa da Inglaterra para perder, porque 62 ganhou, 58 ganhou, vai ver a FIFA, se ganhar 3x é perder a graça e tal. 66 tinha que ser o Palmeiras enxertado do Pelé, do Tostão, do Carlos Alberto Torres, que não levaram. O Palmeiras ganhava aquela Copa do Mundo de 66. O Maniceira, em 65, no dia que o Palmeiras CBD meteu 3x0 no Uruguai, no Mineirão, dia 7 de setembro de 65, o Maniceira, que depois terminou a carreira no Flamengo, já morreu, ele falou, ó, vocês já ganharam a Copa, depois que eu vi aqui hoje, com esse inho aí, ó, que é Tupanzinho, com o loiro e com o negro, vocês botam 8 quaisquer e que vocês ganham o campeonato. E o que que aconteceu? Não levaram o loiro. Os dois tinham que jogar ali, Ademir Dagui é de um lado e Rivelino do outro, que eu morria de medo o Rivelino já em 65, 66 também, não levaram o Rivelino para a Inglaterra. Então o teu Palmeiras tinha ganho para nós a Copa de 66, como Santos e Botafogo ganharam as Copas de 58, 62 e 70. Ademir Dagui, Ademir Dagui é Pelé, Rivelino faria realmente. Na década de 60, Milton, o clube que batia o Santos, se você acompanhou, né, era o Palmeiras, o Santos. Ele ganhou tudo, absolutamente tudo, na década de 60. E o Palmeiras conseguiu alguns títulos com muita dificuldade, em cima do teu Santos, que era muito forte também. Ô, presidente, o Palmeiras está contratando o zagueiro Luan do Vasco da Gama? É um grande jogador, Frank, um grande jogador. Nós não vamos falar de contratação, a nossa filosofia, enquanto a gente não tiver mais notícias concretas, mas é um grande jogador. Se contratar, um milagre. Milhões de times tentaram tirar o Luan do Vasco, o Eurico Miranda não solta, que é o maior beck do mundo e tal, apesar que o melhor beck do mundo chama-se Tiago Martins, que nasceu em Muzambim. Nasceu em São João Evangelista. Não, não, não. Só nasceu, mas foi criado em Muzambim. O que vale é onde é criado. Quantos times tentaram, Milton, Luan? 1.200 times tentaram isso, Luan. Mas acho que é a primeira vez que o Palmeiras tenta. Presidente, só uma última da minha parte. Por que o senhor optou pela troca do departamento médico do Palmeiras no início da temporada? Fez parte da reestruturação para 2017. Nós tínhamos alguns departamentos que nós tínhamos já o desenho de uma reestruturação. São ótimos profissionais que deixaram o clube, porém, são ótimos profissionais também que estão assumindo o departamento. A gente quis fazer algumas mudanças para o ano 2017 por filosofia. Absolutamente nada contra ninguém e sobremaneira em relação aos profissionais. Na verdade, foi parte de um processo de reestruturação. Presidente, muito obrigado. O senhor é muito atencioso. apesar de palmeirense, gente boa e tal, já podia ser santista, né? Agora, o Claudemiro de Oliveira Andrade, o nosso urso panda, o nosso zorro, dá uma informação que eu não sabia, informação envolvendo o mundo comercial brasileiro, industrial. O Ronaldo Soares Giovanelli está lançando um shampoo, o único shampoo que dispensa cabelo e vai mandar o primeiro exemplar para o senhor. Pode mandar, pode mandar. Tá bom? Pode mandar. Um abraço, presidente. Outra foi uma satisfação participar com vocês, viu? Muito bem, tá vendo? Obrigado, presidente. Eu estou sempre à disposição. Obrigado, presidente.